Laços é uma iniciativa que tem como base um aplicativo, é uma iniciativa de comunicação digital para o setor algodoeiro, que tem como grande objetivo a unir o setor algodoeiro da América Latina. Então, a nossa missão é colocar em comunicação o setor algodoeiro, desde agricultores, agricultoras, mercados, instituições, universidades, todos que têm esse vínculo com o algodão sustentável na América Latina, através da rede do Mais Algodão, que é um projeto da cooperação sul-sul trilateral da FAO, do IBA e da ABC. Quando a gente fala de inovação social, a gente está relacionando toda essa integração, essa soma de esforços realizado por diferentes instituições. A exemplo da Diaconia, que faz um trabalho já de longa data no Nordeste brasileiro e vem trabalhando com o tema da certificação participativa, com o tema dos sistemas diversificados de produção, vem trabalhando com capacitação e organização social das famílias agricultoras, com agregação de valor, com compra garantida desse produto diferenciado que é produzido pela agricultura familiar. E é um trabalho que vai além do algodão, é um trabalho que foca no sistema consorciado, no sistema, um sistema cada vez mais limpo, agroecológico, e isso nos interessa, particularmente como projeto Mais Algodão, como cooperação, como uma experiência a ser levada e multiplicada pelos nossos países sócios. A gente tem feito um esforço de sistematização de conhecimento no projeto, ao todo, entre vídeos, estudos, documentos, artigos, cartilhas. Nós temos 41 sistematizações de conhecimento, então acho que é uma oportunidade de a gente disponibilizar, retornar acessível, disponível esse conhecimento para famílias que trabalham com algodão agroecológico, algodão orgânico, com certificação participativa ou não, em todos os países que estão com iniciativas parecidas com essa iniciativa que a gente trabalha aqui no Brasil.